Cara, uma última aqui a distância, como é que você viu o doping do Gabriel, suspensão por dois anos, você chegou a trocar alguma mensagem com ele, com alguém do Flamengo? Cara, desde quando eu vim pra seleção, desviei completamente do clube, fui pego surpresa também, não tive mensagem com ele, não conversei com ele, então voltando ao Rio agora espero conversar com ele e que faça justiça em cima do caso, né? Não tô ciente, mas a notícia que sai é que ele não tem culpa de nada, o teste tanto de sangue quanto de urina deram negativo, então que seja feita a justiça que possa estar conosco durante a temporada pra nos ajudar como sempre fez. Cara, eu só acompanhei de longe, né? Saber que tava passando essa situação, mas o resultado final tô sabendo de longe, né? Então espero que se resolva o mais rápido possível, né? Como um jogador importante pra nós e a gente tá torcendo por ele. Ficou chocado ali? Não, com certeza, né? A gente não esperava isso, né? Então, como eu falei, espero que se resolva logo que ele sabe que é muito importante pra gente na equipe.